Música Bem meus amigos, muito obrigado, estamos a iniciar, estamos a começar mais um Bahia Tropical Bahia Tropical, nesse novo ano, 2009, vem com muitas novidades Bahia Tropical é um quadro musical, músicas antigas, músicas modernas, músicas que o tempo nunca pagou Sucessos que tocam hoje e ontem, sucessos que também fazem parte da vida musical internacional E da vida musical nacional, vamos ver meus amigos e minhas amigas, mais um Bahia Tropical Qual vai ser o artista homenageado, vamos ver A minha sorte brinde foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira A minha sorte brinde foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo quer o fim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmin Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou poeira Poeira, 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 levantou poeira Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, um amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou Levantou poeira, levantou poeira Poeira, poeira, levantou poeira Eu quero ouvir você cantar Poeira, poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira Poeira, poeira, poeira Poeira, levantou, levantou, levantou poeira Dançou, dançou, dançou Planeou poeira Poeira, mastou, dançou bem no constato